Palavras do deputado Deleu, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Congresso Nacional vai escrever na tarde de hoje o último capítulo do processo epítema da presidente Dilma Rousseff. Um processo legítimo, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, e na presença da julgada da presidente Dilma Rousseff, que teve toda a possibilidade de, ao longo de muitas horas, responder aos senadores e se defender. A presidente Dilma Rousseff foi eleita com o apoio de 53 senadores, hoje tenta alcançar o apoio de 28. Não atingirá esses 28 senadores, por uma razão clara. Ela cometeu crime de responsabilidade quando usou recursos públicos sem pedir autorização do Congresso Nacional e quando pegou dinheiros, recursos de bancos oficiais para tampar o buraco do seguro safra. E nós encontramos, no dia 31 de agosto de 2016, uma data emblemática e importante para o futuro da nação, num momento crítico da economia brasileira, onde temos 12 milhões de empregados fruto dos descontroles do governo do PT e que cegamos hoje, recebemos hoje a notícia de que o PIB do segundo trimestre reduziu em zero... Só para concluir, seu presidente, que o PIB do nosso país, pelo sexto trimestre consecutivo, deputado Fraga, caiu. Nossa economia está derretendo, nosso povo está sendo desempregado. Chega! Está na hora de passar para um novo Brasil. O Brasil que os brasileiros apostaram que a presidente Dilma iria construir. Ela apenas destruiu o nosso país. Portanto, impeachment já. Vamos em frente para um Brasil melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.